O Museu Vivo da Memória Candanga é local de exposição das obras de Paulina Versa e Deley. Os trabalhos retratam as visões particulares que cada um dos artistas tem de Brasília. Paulina Versa recebeu a ONU-BTV para mostrar um pouco da sua produção. Ele faz parte da primeira geração de pintores daqui da capital. Eu me considero um artista brasiliense nato. Eu nasci na cidade, sou formado pela ONU-B, e desde que eu comecei a pintar profissionalmente, em 1982, 83, eu sempre pintei Brasília. E dentro desse tema de Brasília eu desenvolvo outros temas. São lugares bem particulares que só quem vive bem a cidade conhece. Então eu acho que isso aí sempre norteou a minha obra. E um desses lugares é o Guarapari Hotel, feito por um arquiteto francês em homenagem ao Oscar Niemeyer. O prédio não existe mais hoje em dia, mas ocupa espaço nas obras de Paulino. Ele me marcava muito quando eu passava de carro, via, achava um nome também interessante que nos anos 70, 80, a moda era você passar férias em Guarapari. E Guarapari dentro, por que chamava Guarapari dentro de Brasília? Então eu procurei retratar ele, a decadência dele. A exposição é uma homenagem aos 56 anos de Brasília. Há mais de um mês aberto ao público, os visitantes podem ver cerca de 24 quadros dos dois artistas. Além dos quadros, o artista Deley trabalha com outros suportes, como essa pintura em papel panamá, teclados de computador e retratos feitos de crochê. Paulino também vai além das tintas. Nesta obra ele retrata a piscina do Brasília Palace Hotel, que foi projetada também por Oscar Niemeyer. Eu usei na moldura o mesmo azulejo que tinha lá, eu peguei lá, eu gosto de fazer isso. Eu às vezes pego o material e coloco de novo na obra sobre o que eu estou fazendo. Então no caso aí eu peguei o azulejo que tinha lá, que era o resto que tinha e fiz a moldura do quadro. A exposição é gratuita e está aberta ao público até o dia 20 de junho, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Museu Vivo da Memória Candanga, na BR-040. Então, eu peguei lá.